A prefeita em exercício Ivone Barofaldi esteve na Câmara Municipal fazendo uma visita ao presidente vereador Zé Carlos. Além dela, também estava o superintendente do Foz Transcarlo, Juliano Budel, o diretor executivo da CIF, Dimas Braganolo, e o representante da Associação Brasileira de Transporte Internacional, ABTI, Carlos Alberto Benietes. O presidente da Câmara avaliou a visita importante, onde eles puderam falar sobre alguns projetos para a cidade. A dona Ivone é uma pessoa que a gente já conhece há mais de 20 anos, uma pessoa muito querida, muito atenciosa, e a gente quer agradecer a vinda dela no Poder Legislativo Municipal, onde a gente aproveitou a oportunidade para estar conversando com ela sobre projetos de interesse da comunidade de Foz do Iguaçu, e dela também como prefeita, e também se colocar à disposição, o Poder Legislativo se colocar à disposição da nossa prefeita, que a gente sabe que a caminhada no frente ao Poder Executivo não é fácil, e estar solidarizando, se colocando à disposição, porque ela precisar, a gente está junto com ela nessa caminhada, e torcendo para que ela tenha, nesse curto espaço que ela está frente à prefeitura, ela seja coroada de êxito, que é isso que a gente deseja para ela. Vim visitar o Zé Carlos sempre é um prazer. A gente vem para fazer uma visita, mas acaba falando de trabalho, não tem como. Na reunião, um dos assuntos levantados foi em relação ao transporte de caminhões que passam pelas ruas centrais, causando transtornos no trânsito em determinados horários. E para tentar achar uma solução para a problemática, ficou agendada uma reunião para a próxima sexta-feira, dia 26 de setembro, às 9 horas da manhã, com autoridades, representantes dos transportes, e com a participação dos representantes da Câmara Técnica de Comércio Exterior do CODEFOS. E hoje nós tivemos uma discussãozinha referente ao transporte de caminhões. E a gente vai amadurecer como podemos melhorar esse transporte de caminhões pesado que passam da Argentina para o Brasil, para que nós tenhamos um resultado melhor e podemos cuidar um pouco do nosso asfalto. Mas, em primeiro lugar, hoje foi só um início de conversa. A ideia é a gente ampliar a discussão sobre a questão envolvendo o fluxo de caminhões no centro da cidade. Existe um recolhimento da Câmara propondo a mudança do horário para que os caminhões passem a transitar apenas à noite. E agora o segmento está procurando discutir isso e apresentar novas propostas, talvez o desvio do fluxo, enfim. Para discutir isso tecnicamente, mas amplamente, nós convocamos uma reunião, sugerimos aqui ao presidente da casa, ao diretor e sub-presidente do Fosso Trans, também o Budel e a Dona Ivone, que façamos uma discussão no Codefos, na Câmara Técnica de Comércio Exterior, onde estão envolvidas diversas instituições, desde a Receita Federal, todas as instituições que são diretamente envolvidas com a questão. Então nós devemos convocar essa reunião, se possível, ainda essa semana, na sexta-feira, para fazer essa ampla discussão com a sociedade. E, a princípio, nossa associação é totalmente contra todo tipo de restrição de questão de horário ou coisa parecida. Mas, evidentemente, a gente tem consciência do transtorno que os caminhões estão causando, o impacto desse transporte no centro da cidade. E a nossa sugestão também é de ampliar essa discussão com mais gente do segmento, inclusive a Receita Federal e outros operadores também. Tudo isso nasceu em cima de um requerimento apresentado pelo vereador Zé Carlos, aqui na Câmara, para se discutir um velho problema. Fluxo de caminhões no centro da cidade, principalmente Brasil-Argentina, Argentina-Brasil. E que a gente tem que salientar o seguinte, dia 29 de novembro desse ano, a Ponte da Fraternidade vai completar 29 anos. Ou seja, fazem 29 anos que o governo federal nos deve o acesso da ponte, a principal ponte do Mercosul hoje, até a BR-277. Então, como o perímetro urbano é domínio do município, o município que define as regras do jogo, em cima desse requerimento do vereador Zé Carlos, em cima da necessidade de tudo o que está acontecendo, o pavimento das nossas avenidas que estão sendo danificadas, tanto da Paraná quanto da Cataratas, o perigo que está ocorrendo com relação ao trânsito das pessoas, pelo número grande de veículos, uma alternativa tem que ser dada. E, na verdade, hoje existem duas alternativas para se solucionar o problema sem o contorno leste. Primeiro é o horário, que é o que o vereador Zé Carlos apresentou e a Câmara aprovou, fazer com que os caminhões, os moldes do Paraguai só trabalhem à noite, façam esse transbordo, esse cruze à noite, ou alternativa de tráfego, que é lá pelo Arroio Dourado, por Aparecidinha até Três Lagoas. São as duas únicas alternativas para tirar os veículos do centro ou minimizar o impacto deles no dia a dia da cidade.